Allan Kardec, como que iniciou a sua vida na doutrina? Como conheceu a doutrina? Olha, meu nome é Allan Kardec porque eu venho de pais espíritas e avós, e avós dos dois lados. Meus avós por parte de mãe eram espíritas e de pai também. Tanto é que eu tenho, meu pai já chamava Kardec Arangel Veloso, meu pai já chamava Kardec. Por conta dos meus avós. E eu tenho um irmão que chama Kardec Júnior e um que chama Denizar Rivail. E eu, Allan Kardec. Só faltou o Leão Hipólite. Meu pai disse que se tivesse mais um filho homem seria o Leão Hipólite. Mas então eu venho de família espírita, venho de família espírita, passei pela infância espírita, evangelização infantil. Eu passei também pela mocidade espírita e vim participando de quase todos os trabalhos das casas espíritas em que eu estava vinculado. E isso vai dando um aprendizado para a gente muito legal de conhecer todas as áreas de um centro espírita. Isso é uma experiência muito rica, muito gostosa. E eu tenho até, o fato de chamar Allan Kardec tem até fatos engraçados, que é com diversos. O mais engraçado, Éder, foi numa entrega de títulos, né, de certificado, de certificado de curso do FAT. Eu estava no Braz, numa associação de moradores, e as pessoas estavam fazendo entrega, me puseram para entregar também. Eu estava com o vice-prefeito de Itanhaém lá, me acharam que eu devia entregar, eu fui entregar também. Então, quando eu estava entregando Allan Kardec, entrega para o fulano, o outro entrega para o Beltrano. Ao final do evento, eu estava, era uma associação de moradores embaixo do metrô do Braz lá. Aí o fulano falou, olha, tem uma fã sua que quer tirar fotografia com você. Falei, fã minha, não conheço ninguém aqui. Aí veio uma moça, falou, posso tirar fotografia com você? Falei, pode, eu só não sei porquê, mas pode. Era uma moça um pouquinho meio baixinha, gordinha, ela olhou para mim e falou, li todos os seus livros. Eu falei, nossa senhora, o que eu respondo para ela aqui agora, né? Mas, e N fatos, assim, por chamar Allan Kardec, ligava, liguei uma vez para São Vicente, quando a mulher perguntou, quem é Allan Kardec? Ela falou, ah, você está brincando comigo. Quer dizer, achando que era piada e coisa de gênero. Então, tem diversos fatos que não é um nome comum, né? Pelo menos não era um nome comum. E deixa eu te perguntar, dentro do movimento espírita, por ter o nome do Allan Kardec, que você sentiu alguma responsabilidade maior, alguma obrigação, assim, de seguir dentro da doutrina ou normal? O pedigree não funciona nisso. Eu sou filho de pai, né, de mãe, de avós, mas o espírito não tem pedigree, né? Então, a gente, eu sou uma pessoa comum como qualquer outro. Esse nome chama atenção, mas normalmente é motivo de brincadeira e piada, né? Mas, assim, tem amigos, uma piada, não uma piada ruim. Todos costumam brincar pelo fato de eu me chamar Allan Kardec. Para o Allan Kardec, né, que nós conhecemos através da doutrina, como que você poderia falar sobre esse início? Você disse que tem o Hipólite, né? É o nome do Allan Kardec, né? Eleon Hipólite Denis Arrivail. Isso. O que você poderia dizer um pouco sobre esse início dele ali na França, para a gente entender a chegada do Espiritismo no Brasil? Olha, o Leon Hipólite era um homem de ciência, né? Era um pedagogo, uma pessoa que tinha uma formação acadêmica. Foi aluno de Pestalozzi. Então, ele não era espírita, naturalmente. Ele não era muito vinculado, pelo menos que a gente saiba, à questão religiosa. Ele era um homem muito mais de ciência, mais focado nessa área. Ele foi chamado a assistir um trabalho, pessoas também que eram intelectuais da época. A princípio, parece que ele foi um pouco reticente, achava que era uma bobagem. Mas, de tanto insistir, ele foi assistir e ele começou a tentar achar uma explicação da física, né? Desculpa. Da física. E aí, ele percebeu que ele fez umas perguntas muito profundas e as respostas vieram com profundidade. Então, ele começou a questionar, ele falou, se for fraude, se for um truque, tem um sábio do outro lado fazendo o truque, o que não seria comum. Se a resposta viesse poeril, ele ia dizer, é alguém fazendo... Mas as respostas vinham com uma profundidade filosófica fantástica. Então, ele percebeu que tem um ser inteligente respondendo aquilo. Então, aquilo despertou, aí ele começa a fazer suas pesquisas, ele percebe, ele descobre realmente o espírito e começa a se interessar por isso, fazendo cada vez mais questões e as respostas vindo com profundidade, ele percebeu. E aí, ele começa o trabalho da codificação. Perfeito. E uma questão que desperta bastante interesse, assim, é porque surgiu na França, mas no Brasil é que se desenvolveu, ganhou mais corpo, né? A doutrina espírita, tem mais adeptos. Você saberia dizer um motivo por trás? Olha, eu não saberia dizer exatamente o porquê, né? Talvez alguma programação da espiritualidade, no sentido da composição do povo brasileiro, isso eu não saberia te dizer. Mas a verdade é que aqui é a meca do espiritismo, né? Aqui é onde o movimento é mais forte no mundo. Mas outros países também, na América Latina tem diversos países, a própria Europa ficou meio fechada, porque eles eram mais focados talvez na questão filosófica, o materialismo um pouco também se desenvolveu lá. Então, mas nós estamos crescendo no mundo todo, de forma lenta e gradual. Como que surge o movimento? Qual que é essa diferença? Olha, eu costumo dizer que entender a diferença entre doutrina espírita e movimento espírita fica muito mais fácil para a gente resolver os problemas. Primeiro, a doutrina espírita foi revelada a Allan Kardec e Allan Kardec codificou. Então, Allan Kardec fazia a pergunta a diversos médiuns em pontos diferentes do mundo, inclusive, e as respostas vinham e ele foi codificando. Ele fazia a mesma pergunta, as respostas que vinham por médiuns diferentes, em diferentes lugares, médiuns que não se conheciam, e aí ele começou a codificar a doutrina. Então, a doutrina espírita é uma revelação dos espíritos superiores e Allan Kardec teve o trabalho de captar, codificar isso e transformar nos cinco livros e outras obras também. Nós temos a Revista Espírita, nós temos obras póstumas, mas eu gosto muito de trabalhar os cinco, embora todas elas trazem informações doutrinárias muito interessantes. Mas é fruto de uma revelação, muitas vezes tem uma reflexão dele ali, tem também a participação de Allan Kardec na redação, mas em cima da revelação dos espíritos. Perfeito. E aí o movimento seria... Olha, então, terminada as cinco obras, Allan Kardec fala que o trabalho dele como codificador já tinha encerrado, como codificador, que agora ele falou, agora eu gostaria de participar, aí ele já está falando de movimento, de um conselho onde eu teria apenas um voto e não teria nenhum privilégio por ter codificado. Allan Kardec foi tão brilhante, ele podia dizer, eu quero participar, mas eu quero ter o direito a veto. Eu codifiquei a doutrina? Não, ele falou, a codificação é uma coisa. Agora, o movimento espírita é outro, e agora é uma outra etapa. Então aí ele dá até alguns parâmetros de direção do movimento espírita, da época na Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. Ele fala que a direção não poderia ser tão pequena a ponto de não ser representativa, uma pessoa ficar dirigindo, dando ordens, mas não deveria ser tão grande a ponto de se criar confusão, assembleísmo. O cara, para poder abrir uma porta, tem que fazer uma assembleia geral. Quer dizer, não deveria cair em nenhuma dessas pontas. E ele fala uma coisa que eu achei interessante, ele fala o espiritismo, mas eu entendo como movimento espírita, ele começa com o chefe, começou normalmente, começava nas garagens, começa num indivíduo, começou nele praticamente a codificação, né? Mas caminharia para o chefe coletivo, olha que interessante. Então ele não trabalha com essa ideia de um chefe único, uma pessoa só interpretando e ditando as regras. É um grupo, chefe coletivo, a gente diria uma liderança coletiva. Então Kardec dá pontos em que ele é bem democrático nesse aspecto de movimento espírita. Isso, tanto para a organização da casa, quanto para os membros de uma região, para a somatória das casas, esse mesmo aspecto? Eu entendo que sim. Porque se a gente vai querer colocar as coisas na mão de uma pessoa só, ela às vezes complica. Porque vamos supor que o presidente da casa entre num processo de obsessão, o que não é impossível. Todos nós estamos sujeitos. Se você trabalhar em grupo, os demais não vão permitir que ele faça loucura. Vão entrar no tratamento, no apoio, e não vão permitir que ele faça bobagem com a instituição. Isso, estão falando de um centro espírita. O movimento espírita é a mesma coisa. Nós não queremos vaticanizar o movimento espírita. Não podemos vaticanizar. Tem um papa ou um papa espírita. Já tentaram fazer isso com o Chico Xavier. O papa espírita falou, não, 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 me tira dessa. Eu sou um escritor, sou um médium. Mas as pessoas, como a gente vem de outras religiões, muitos vêm da igreja católica ou de outras religiões, ou nós mesmos já fomos católicos em outras vidas, às vezes a gente traz isso no nosso inconsciente e muitas vezes reflete isso. A gente quer refletir isso na casa, porque nós vivenciamos isso, ou nesta encarnação ou na anterior. Kardecista, mesa branca, isso aí tem dentro da doutrina? Por que esses nomes? Como a gente pode compreender essa questão? Olha, essa ideia do kardecismo, mesa branca, é uma, eu diria assim, uma fala equivocada, mas não estou dizendo que está errada, às vezes a gente usa a expressão, não existe espiritismo kardecista. O espiritismo já é Kardec. Fora de Kardec, não é espiritismo. Então o espiritismo de mesa branca, é porque nos primórdios do movimento espírita aqui no Brasil, tinha a Umbanda, que são irmãos queridos também, mas que tem uma prática diferente, uma maneira de lidar diferente, um fundamento diferente, mas são reencarnacionistas, acreditam na sobrevivência. Então tem muitos pontos que na Umbanda você vai encontrar também dentro do movimento espírita, ou dentro do centro espírita. Mas são religiões diferentes, ou são práticas diferentes. Não são piores por isso. Estamos dizendo que é de coisas diferentes. A Umbanda é o sincretismo religioso, ou seja, a Umbanda era a somatória de princípios do candomblé, ou das religiões de matriz africana, com o catolicismo. Quem estudou história sabe que os negros, para poder praticar, acabaram colocando os santos, fizeram o nome dos santos católicos, com o nome dos santos, das divindades africanas. E aí o capataz chegava lá para querer acabar com a prática, via lá São Jorge, Maria e coisas e tal, não queria chutar. E assim eles conseguiram constituir, fazer sua prática religiosa. Então aí nasce a Umbanda, mas a Umbanda não tem assim como o espiritismo uma doutrina, não foi codificada. Então são práticas. Então você vai ver, se você for ler Umbanda, você vai ver que os teóricos divergem muito, às vezes tem algumas posições diferentes. Eu não sou conhecedor de Umbanda. Mas assim, então é diferente. Então para poder diferenciar do centro espírita, entre aspas kardecista, porque todos são, não tem centro espírita não kardecista, mas isso é uma questão semântica também, a gente não usa, às vezes, quando escapa. O que você é? Você não tem que ficar, dar uma aula de espiritismo, ah, sou kardecista, pronto. Sim, sim. A pessoa entende que é doutrina espírita, codificada por Allan Kardec. E a Umbanda, e aí muitos chamavam de mesa branca, como você perguntou, porque as pessoas tinham o hábito de colocar a mesa, na mesa uma toalha branca, mas pode ser... Na casa espírita. Na casa espírita, mas pode ser amarela, verde, azul, para o espírito isso não faz diferença nenhuma. Então eles diziam, centro de mesa branca como centro espírita, e centro de terreiro como de Umbanda, para poder diferenciar, porque é espírita, a palavra espírita englobava no imaginário popular um monte de coisa. Aí a pessoa, para poder diferenciar, dizia, ah, o meu é centro espírita de mesa, de mesa branca. Ah, não, aquele é de terreiro. Mas é assim que nasceu. Agora as pessoas vão com o tempo ajustando as palavras para explicar melhor. Não, perfeito. Se fala muito da unificação, do movimento de unificação. Unificação, teoricamente, seria ter uma prática única. Mas isso, se existir, vai ser coisa bem lá para frente. Porque, como nós não temos no movimento espírita, um papa que diz o que tem que ser feito, cada centro faz a sua maneira, mesmo as que estão em federativas. Se você entra na UZ, a UZ tem uma linha de trabalho, mas você vai lá, você vê de tudo. Tem gente, tem cada grupo, tem uma maneira diferente de praticar doutrina espírita, ou de estudar. Isso não deve ser diferente na FESP, na Aliança, na CEPA. Elas, lógico, cada grupo desse, eles são mais semelhantes entre si. Mas a diferença, Éder, eu diria, em termos doutrinários, olha, não passa, no meu entendimento, na minha leitura, nos termos doutrinários, 5% de diferença. E no termo, em termos de prática, de centro espírita, uns 10. Então, na pior das hipóteses, nós temos 10% de diferença, e 90% de semelhança. E por incrível que pareça, houve momentos que se brigavam, pelos 10% de diferença, e não eram capazes de se unir, pelos 90% de semelhança. Perfeito, perfeito. Até para quem está acompanhando, assistindo, e tem muitas pessoas que, não são espírita, mas são simpatizantes, e em algum momento, vai procurar uma casa espírita, vai ali, chegar lá para assistir uma palestra, receber um passe, e isso é indiferente, né? Ela indo lá, onde ela se sinta bem, não tem o porquê, essa preocupação, né? Olha, para quem vai ser atendido, o importante é ser atendido. E a casa espírita, ela tem que ser acolhedora. Tem uma campanha, que foi feita pelo Conselho Federativo, e diversas outras federativas também, a USE e outras, trabalharam essa ideia, do acolher, consolar, esclarecer e orientar, como uma missão do espiritismo, do centro espírita. Então, o centro tem que ser acolhedor, a pessoa bateu na porta do centro, você não tem que perguntar nada, você tem que acolher. Nem a religião, né? Nem a religião. É acolher. Ela vem ali em busca, normalmente, de acolhimento. E se não vier, se a pessoa vier com espírito, de pesquisa, de conhecimento, você acolhe também. Aí você vai, né? A pessoa, é acolhida, que vem dor e sofrimento, estou falando da maioria, né? Sim. Ela, ela sendo acolhida, ela deve ser consolada, e a doutrina espírita, Éder, ela é consoladora, principalmente, quem perde um familiar, quem perde um emprego, quem, quem perde um imóvel, quem passa por dor, quem pega uma doença incurável, das mais diversas formas de dor e sofrimento. Ora, acolhe e consola, porque aí o espiritismo vai explicar porque que ele está passando algumas dores. Isso a doutrina espírita, ela é consoladora. Aí a segunda, a terceira etapa, é o esclarecimento. Vai dizer, como é que funciona a vida, como é que funciona a casa espírita, como é que ele pode, como é que ele pode fazer. Você esclareceu, depois se orienta, olha, passou por essas três fases, você orienta, olha, você desejando ser espírito, você deve estudar, você pode estudar os livros ABC, fazer o curso XYZ, mas não é só estudar, você tem que praticar, fazer a sua transformação moral, você deve buscar fazer a caridade para si, para o próximo, então orienta, e essa é a função, no meu entendimento, essa matriz, que foi muito divulgada, eu acho que explica bem a missão da casa espírita. perguntaram outro dia, se era para ser espírita, precisava ir no centro espírita, não, o evangelho não diz isso, o evangelho diz que o verdadeiro espírita, é aquele que faz esforço, em dominar suas más inclinações, ou é, se você conseguir fazer isso sem ir no centro espírita, isso é espírita, seguindo os fundamentos da doutrina, agora, é importante a casa espírita, claro que é, porque ali vai uma comunidade, ali você vai ter mais facilidade, para receber ensinamento, para transmitir ensinamento, uma caridade, um trabalho social, humanizado, organizado, é muito mais fácil você trabalhar em equipe, do que sozinho, então a proposta espírita é essa, é o centro espírita, só estou querendo dizer, que não é obrigado. E, você citando essa questão, às vezes a gente vê, alguns irmãos, alguns colegas, que, tem algum aborrecimento, e se afastam do, da doutrina, não de ser espírita, como você bem colocou, mas às vezes, da tarefa, e como se manter, motivado, e sem abandonar, as atividades, mesmo com aborrecimentos, que podem surgir, porque, nós somos todos, imperfeitos, tem gente que fala assim, ah, eu deixei de ser espírita, que eu fui lá, foi lá maltratado, é um equívoco da pessoa, porque, ele se aborreceu, com o movimento espírita, com a liderança espírita, e não com a doutrina, então, ele confunde, o líder espírita, como você falou, que tem virtudes e defeitos, muitas vezes, mais defeito, do que virtude, no grau que a gente, vive na terra hoje, e você, acha que o espiritismo, que, que você se aborreceu, se aborreceu, com um líder espírita, com uma liderança espírita, é como se o cara, estivesse na igreja católica, e falasse, eu vou deixar de ser católico, porque o padre, me tratou mal, ué, o catolicismo, não é um padre, então, uma liderança espírita, não é o espiritismo, então, se ela se aborreceu, com uma, uma liderança espírita, ou com um grupo, mesmo que seja, diversos, muda de casa, continua sendo espírita, o problema, seu, com as lideranças, daquele grupo, porque, nós, Éder, levamos, para o centro espírita, nossas virtudes, e nossos defeitos, e, o mais comum, que a gente tem, mais defeitos, do que virtudes, eu falo por mim, mas, eu não vejo diferente, nos meus colegas, de jornada, ora, o certo, era deixar os defeitos, para fora do centro, só, entrar com as virtudes, mas, está é da alma, então, a gente precisa aprender, a lidar com isso, como a gente vai lidar, com os nossos defeitos, com o defeito dos outros, para que a gente, possa viver em paz, dentro do centro espírita, e possa dar uma boa, contribuição, e, a gente pode, afirmar, que seria desenvolvendo, a tolerância, e aquele olhar, que você disse, se apegar, nos, na parte, que concorda, na parte boa, e, e os atritos, as divergências, deixar, para mais tarde, para depois, é, se a gente for seguir, o miolo, da doutrina espírita, que é, diz o Emmanuel, que é o, o cristianismo, rede vivo, né, porque a doutrina espírita, não traz uma nova moral, ela, ela, trabalha a moral de Jesus, a mensagem, a mensagem de Jesus, é que a gente coloque, amor, nas nossas relações, amor com Deus, amor com o próximo, e amor com nós mesmos, então, nós temos que colocar, amor, nas nossas relações, aí a pessoa fala, e com os animais, também, os animais, não são filhos de Deus, as plantas, eu acho que, tudo que respira, merece, uma relação de amor, mas, a gente não alcança isso, com rapidez, nós precisamos, centenas de reencarnações, para alcançar isso, ora, quando a gente ainda não tem, isso dentro de nós, o amor, a gente não consegue, pôr amor, nas nossas relações, põe lá, às vezes com o filho, mas não consegue colocar, com todo mundo, nesta ordem aí, de amor a Deus, amor ao próximo, amor a nós mesmos, você matou uma charada, nós precisamos pôr, tolerância, e respeito, porque se a gente aprender, a tolerância, e o respeito, com os que são diferentes, de nós, a gente pelo menos, não entra em guerra, em conflito, então, a tolerância, e o respeito, que a gente tem que ter, e aprender, e vivenciar, e praticar, é porque ainda nós, não alcançamos o amor, o dia que a gente alcançar o amor, não precisa nem tolerância, respeito, não precisa nem reencarnar aqui, nem reencarnar mais, é porque nós estamos aqui, de passagem, sim, eu, você, e todos, que estão nos ouvindo aqui, vão desencarnar, o movimento espírita, ele é, heterogêneo, é difícil, se achar alguma coisa, homogênea, no planeta, que a gente vive, mas é heterogêneo, então, as leituras, as interpretações, vão ser diferentes, o que a gente precisa, é aprender, a respeitar, e tolerar, como você disse, as pessoas, que tem um, um pensamento, diferente do nosso, um entendimento, diferente do nosso, no campo espírita, e até nas práticas, eu participei, de um evento, e eu vi uma frase, que me marcou muito, é der, que dizia assim, os homens, as ideias, podem se chocar, os homens nunca, olha que interessante, eu posso divergir de você, você pode apresentar, uma ideia aqui, eu falo, não, você está equivocado, na ideia, eu não posso brigar com você, não posso me aborrecer, com você, mas não impede, que a gente, tenha ideias diferentes, e que discute, que você, não concorde com a minha, e eu não concordo, com a sua, normalmente, quando isso acontece, as pessoas brigam, e se separam, se aborrecem, não querem conversa, começam a falar mal, um do outro, como toda criatura, será que é porque, a gente leva muito, para o lado pessoal, com certeza, porque nós não temos, maturidade, de separar, o campo das ideias, e o campo, das relações humanas, é aquela questão, as ideias, pode se chocar, os homens nunca, perfeito, como que você vê, a questão do futuro, do espiritismo, com relação, aos jovens, você falou, sobre a mocidade espírita, que você participou, você tem visto, bastante, ou poucos jovens, no espiritismo, ou nas religiões, em gerais, o que poderia dizer? foi muito engraçado, que nós fizemos, quando o Haroldo, nós conseguimos, através da UZ, trazer o Haroldo, presencialmente, duas vezes, aqui na Baixada Santista, na segunda vez, na segunda vez, ele veio a Santos, e levamos ao Guarujá, também, e um amigo meu, que é espiritualista, falou, Alain, olha, se você precisar lá, alguém que tira fotografia, eu vou, e coisa para lá, de graça, eu aceito, ele veio de graça, pagou a hospedagem dele, e veio lá, ajudar a gente, fazer foto, mas não é espírita, ele até teve, uma passagem, por outras, correntes, espiritualistas, ele ficou impressionado, gostou muito, da palestra, ele falou assim, Alain, fiquei impressionado, só tinha velho, e é verdade, a gente via, poucos jovens, os jovens que tinham, eram parentes nossos, filho da Jaque, que estava, ajudando na recepção, e coisa e tal, você via, pessoal, de 45 anos, para cima, ele ficou impressionado, ele falou, não vi jovem, agora, esse fenômeno, Éder, não é só dentro do movimento espírita, os jovens, por alguma razão, é um fenômeno, que está acontecendo, eles estão afastados, das igrejas, das igrejas católicas, protestantes, imagina o que, judaica, muçulmana, eu não sei, não falar das outras, mas no centro espírita, está faltando, a presença do jovem, na casa espírita, e esse fenômeno, que acontece no mundo todo, a gente, como espírito, tem que ver, como é que a gente pode, trabalhar isso, porque, de alguma maneira, nós temos as mocidades, que elas estão ficando, com um número menor, o Valfredo, pai da Jaque, minha esposa, ela, ela, ele, há 50 anos atrás, tinha mocidades, com 40, a 50 pessoas, hoje, para a gente fazer, uma mocidade, com 5, com 6, numa cidade, como Itanhaém, é difícil, não é só Itanhaém, a gente vê em todos os lugares, tem uma história, que eu fiquei impressionado, o cidadão, estava me contando, num evento, desses encontros fraternos, que nós fizemos, ele falou, nasceu em uma cidade, do interior, tinha uma mocidade, que tinha CNPJ, tinha sede própria, mocidade, com sede própria, com, e a coisa, veio minguando, até que virou, um centro espírita, olha que curioso, enfim, esse fenômeno, nós precisamos trabalhar, saber se é um problema, de linguagem, se a gente tem que mudar, o diálogo, se a gente tem que mudar, ferramentas, como essa que nós estamos usando, de repente, o modelo de centro espírita, precisa ser atualizado, ora, passa 50, 100 anos, tudo muda, só o centro espírita, que não vai mudar, estou dizendo na forma, não é na doutrina, a doutrina é a mesma, mas a forma de lidar, da comunicação, a forma de trabalhar, o conhecimento espírita, a prática espírita, tem que se atualizar, fizemos aqui na Praia Grande, um encontro regional, da UZ, da Baixada Santista, e Vale do Ribeira, fizemos aqui, numa universidade, eu não me lembro o nome, aqui, acho que na Kennedy, na Avenida Presidente Kennedy, é, acho que é, o NIS, uma coisa assim, eu não me lembro o nome, 2015, eu tenho uma memória muito péssima, mas fizemos um encontro, sobre o tema, repensando a casa espírita, justamente nessa, o mundo vem modificando, você entra numa farmácia hoje, uma farmácia de 100 anos atrás, de 50, era diferente, você vai numa casa de diversões, num parquinho de diversões, há 50 anos atrás, vai, hoje é diferente, então você, o mundo vem atualizando, o centro espírita, também não tem que modernizar, e volto a dizer, não é na doutrina, a doutrina é a mesma, mas as condições, por exemplo, você vai a Santos, as casas espíritas, todas lá que eu vejo, tem ar-condicionado, então ainda não tem, não estou dizendo, que todas tenham que ter, mas, ora, nós não podemos ter luxo, mas, a gente não precisa, conforto pode ter, quem pode ter, o grupo que pode ter, então é isso que eu estou querendo dizer, a gente pode, ir adaptando, o repensar o centro espírita, é até algumas práticas, sistema de estudar, sistema de praticar, tanto o estudo, quanto a assistência social, quanto, as formas de administração, nós temos que repensar, porque o mundo está mudando, com muita rapidez, e o centro espírita, tem que se adaptar, essas mudanças, sob pena de ficar vazio, vem uma Covid, o cara tem um salão enorme, eu vi gente arrancando os cabelos, o que é que eu faço, com esse salão vazio, meu Deus do céu, o problema não está aí, vem, hoje nós podemos fazer, divulgação híbrida, hora presencial, hora online, nós temos que nos adaptar, com isso, com essa nova realidade, de planeta, a questão do atendimento fraterno, hoje em dia, tem esses atendimentos, de forma, a distância, a gente está até comentando, na questão do discardec, o atendimento fraterno, online, seja pelo 0800, ou de site, não deixa de ser, uma forma de usar a tecnologia, a favor, mas não tem dúvida, esses dois, que você falou, esse o atendimento fraterno, e o discardec, eles lembram muito o CVV, até parece que o discardec, tem lá uma raiz comum, o CVV, o CVV se tornou, uma organização laica, sem vínculos religiosos, o discardec, é muito parecido, com o CVV, mas já tem, se a pessoa perguntar, você pode falar de espiritismo, você não vai doutrinar ninguém, ela está para ouvir, isso em qual canal? Isso no discardec, no discardec, e pelo que eu entendi, numa conversa que tive, com o pessoal do atendimento fraterno, já é mais, você já trabalha mais, a questão espírita, vai também ouvir, vai também ficar mais, no campo da conversa, e da escuta fraterna, mas trabalha mais, a questão da doutrina. Eu penso, porque até é uma questão, se alguém está trazendo, um ponto ali pessoal, a gente vai ouvir, mas a parte do consolo, eu acho que não tem como, não consolar com a doutrina, né? Olha, existe um fato, quando eu estava no discardec, hoje eu não estou, mais atendendo, trabalhando no discardec, embora me deixei, à disposição. Me desliguei há pouco tempo, mas são pessoas queridas, fazem um trabalho brilhante, a Renata, a Jaque, e tantas outras pessoas aqui da Baixada, participam do discardec, é um trabalho fantástico, vale a pena fazer o curso, vale a pena trabalhar. mas veja, eu atendi uma vez, uma pessoa que entrou no site, o discardec é digital, a gente faz digitando, ou pelo telefone, ou pelo computador, eu faço pelo computador, porque eu tenho dificuldade, de digitar no telefone, eu atendi um cara, um cidadão, que era pastor, se não me engano, de Pernambuco, ou da Bahia, porque ele, eu fiquei sabendo que ele era de lá, porque ele falou, até achei estranho, uma pessoa que era pastora, entrar no discardec, falei, pô, será que o cara não leu? Então, como eu vou falar de espiritismo para ele? Não. Aí eu comecei a conversar, ele estava com um casamento, em dificuldade, a mulher já tinha, ele não tinha descoberto ainda, para a mulher, o casamento já tinha acabado, ele estava tentando salvar o casamento, e eu comecei a ouvi-lo, ele fazendo as queixas, o sofrimento que ele passava, ele falou, olha, eu era engenheiro, e tinha uma igreja, antes da pandemia, uma igrejinha pequena, ele não vivia da igreja, ele tinha a profissão, mas tinha lá um grupo, e coisa e tal, e se queixando, a gente está ouvindo, eu como sou psicanalista, também a gente tem a possibilidade, de entender com mais rapidez, o problema de pescar, e eu fui deixando ele falar, ele desabafar, eu não podia falar de espiritismo com ele, a formação, e eu comecei a usar, eu falei, escuta, mas você acredita em Deus? Vou perguntar para o pastor, parece piada, mas porque eu queria que ele fizesse essa reflexão, claro que eu acredito, falei, você acredita em Deus, e você acredita que Deus é justo, que é bom? A resposta sempre era assim, claro que é bom, é justo, e você acha que Deus, Deus vai te abandonar agora, sendo um, não, depois de ele desabafar, e aí no final perguntei para ele assim, e olha, vamos pensar em uma coisa, quando você estava lá, antes da pandemia, você estava na igreja, se uma pessoa viesse com um problema parecido com o seu, qual é a recomendação que você faria? Aí ele começou a falar, ele percebeu, ele deu resposta para ele mesmo, é, tem que acreditar em Deus, então eu tive que dialogar com ele, em cima do cristianismo, da religião dele, eu não podia falar de Allan Kardec, de doutrina espírita, ia virar um debate religioso, e ia esquecer ele, que era o foco, sim, então, eu digo que assim, por isso que a gente, às vezes, a gente tem que entender, a gente vê isso no curso, é que a gente tem que respeitar as crenças, e os valores da pessoa que está do lado de lá, porque às vezes você não bate com a sua, mas você tem que respeitar, senão você não serve para ser atendente, não é para impor a nossa na cabeça dele, nós não estamos ali para doutrinar ninguém, nós estamos ali para escuta e conversa fraterna, perfeito, será que pode haver relacionamentos no plano espiritual? Olha, Alexandro, se você fala relacionamento sexual, não tem muito sentido, só se isso for de espíritos, tão apegados à matéria, tão, diria, atrasados, apegados à matéria, para ele, na condição do espírito, sentir essa necessidade, mas não tem sentido, é como gravidez no mundo espiritual, para mim, é antidoutrinário, agora, existe espíritos, que sentem essa necessidade, mas são espíritos, mais atrasados, apegados à matéria, mesmo que não sejam, não são, não precisa necessariamente ser, espíritos trevosos, mas são espíritos, por demais, apegados à matéria, eu tenho um relato, de uma pessoa, que era, que ele era espiritualista, um bandista, e ele era médico, foi fazer a operação, operação, desencarnou na operação, ele era obeso, e, anos depois, ele teve, a esposa, teve a informação, que ela perguntou, como ele estava, ele falou, olha, eu estou bem, mas ainda sinto fome, quer dizer, ainda tinha, um resquício, mas o espírito, não sente fome, não precisa comer, mas a sensação, tem a em, é, ele tinha um cidadão, que era espírita também, conhecido, na nossa, na nossa cidade, e ele, por uma questão de diabetes, ele perdeu uma perna, mas ele sentia, isso encarnado ainda, ele sentia coceira no calcanhar, como que ele vai sentir calcanhar, se ele não tinha do joelho para baixo, então, é uma sensação mental, psicológica, então, essas coisas devem existir no espírito, mas o espírito, não precisa disso. Perfeito.